Salve, salve, rapaziada! Meu nome é Diego Ramirez, eu sou o Woo Colecionador e acabou de sair a lista com os novos jogos que serão lançados para o Mega Drive 2 Mini. Então, sem mais delongas, vamos conferir, eu vou pedir pra você se inscrever no canal e deixar o seu like. Sem mais delongas, bora agora, vamos para os novos jogos do Mega Drive 2 Mini. Mega Drive Mini 2, ponta e churro-co-título, show cai, dai, sandan. Alien Soldier 達人 Final Fight CD Super Street Fighter 2 Garou Densets 2,新たなる戦い Ah, Hary Manaだ Gâmbla自己中心派,片山政幸の麻雀道場 Luna, The Silver Star Luna, Eternal Blue WONDER MEGA COLLECTION AtaRi! E omaquê no bônus taiso no収録 SAN LIN SAN-CHAIN AtaRiKo no line-up AtaRiKo no line-up que a新ata no集結 Mais pequeno, mais profundo A新 Megadron Mini Está em 10 de outubro de 2017 É borracha! E aí, vocês curtindo esses 10 joguinhos? Com esse jogo especial aí no final? Eu queria saber a sua opinião Peço pra você mais uma vez se inscrever no canal Deixar o seu like Assistir os últimos vídeos aqui Os cards estão na tela Conta aí pra mim Você pretende comprar um Megadrive 2 Mini? Bom, esse vai ser um pouquinho caro, né? Mas vamos ver quanto que ele vai ficar Quando ele chegar aqui no Brasil Pra mais informações e reviews completos Se inscreva no canal do colecionador Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos no próximo vídeo Uhul!